Nosso metrô já chegou e a gente tá indo agora rumo a Torre Eiffel. É isso, esse é incrível, o momento mais esperado dessa viagem. Pra mim, né? Pronto, agora a gente vai fazer a troca de metrô. A gente tá se garantindo, graças a Deus. Agora a gente vai pra Nation, com vocês. Pera. Dúvidas. Já pegamos o metrô, agora a gente vai trocar. Aí depois desse a gente vai tá na Torre Eiffel. A gente vai pegar o segundo metrô agora, troca, e aí vai descer nesse aqui. Let's go! Se eles passassem pelo menos mais as avenidas, aí eu gravava mais, mas no metrô não tem. Bora. Chegou já, né? Perfeito. Tem umas portas que não abrem. E aí não escorreu. Partiu. Tá de olho. Tá de olho. Gente, eu sou muito sortudo. Eu peguei. Falei assim, será que agora vai ser do lado de fora que o trem vai passar o metrô? Aí a gente, é, porque tá aberto, né? De repente apareceu a Torre Eiffel com o meu suco. Meu Deus, que vista incrível. Incrível essa vista. Imagina quando eu chegar lá. Agora a gente tá em outra zona de Paris. E essa daqui fica cada vez mais característica porque é perto do principal ponto turístico. Quando eu chegar bem ali, ó, já vai dar pra ver na esquina a Torre Eiffel. Olha a imponência. Incrível. Gente, como eu não sei que horas vocês vão ver esses stories que eu tô gravando sem internet no meio da rua, mas vocês estão preparados pra saber onde é que eu estou chegando, né? Sem explicação. E a gente já teve um baque quando tava dentro do metrô. E viu que vocês vão ver já, já. É realmente incrível. E agora cai a ficha. Gente, olha isso de perto. Acabamos de chegar aqui na Torre Eiffel. Agora sim. Estou me sentindo em Paris mesmo. Que é engraçado como você vê tão de longe sempre. E aí de repente você tá aqui. É muito massa mesmo. É incrível. Incrível, 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 incrível. Muito top. E agora a gente vai fazer uma sessãozinha de fotos. Eu e Jana. Obviamente, né? Pra deixar registrada a nossa vinda nesse ponto turístico principal, né? Daqui. E é isso. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, o passeio terminou agora e ele foi incrível. A noite, as luzes de Paris, já que é chamada a cidade da luz. Meu Deus, sem explicação. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam, compartilhem e se você tiver a oportunidade, venha curtir Paris, porque não tem explicação. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.